A população brasileira com mais de 60 anos de idade vai quase triplicar nas próximas três décadas. É o que aponta um estudo da Organização Mundial da Saúde. Mas a OMS destaca que viver mais não significa necessariamente viver bem. É preciso cultivar hábitos saudáveis. Se você não tem muita disposição, desista de acompanhar Dona Helena. Aos 91 anos, ela toma conta da casa onde mora sozinha. Faz enxovais para bebês de famílias carentes. Adora ler e ainda canta em um coral. Agenda lotada a semana toda. Segunda-feira é trabalho de voluntária. Quarta eu tenho a faxineira e que eu ainda ajudo ela. Sexta eu vou para o coral cantar. Sábado e domingo ela descansa? Não. Neste ritmo, ela completa um século de vida fácil, fácil. Eu não falo que eu estou ficando velha. Falo que eu estou vivendo. Eu olho no espelho, não, estou com uma ruguinha aqui, estou com uma ruguinha aqui, vamos passar um creminho. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2050, a população brasileira com mais de 60 anos vai quase triplicar. Vão ser 70 milhões de pessoas. A expectativa de vida dos brasileiros não para de crescer. Hoje, chega a 75 anos. O desafio é envelhecer com saúde e com capacidade para se cuidar sem depender de ninguém. A saúde pública, então, tem um grande desafio, que é investir na prevenção. É na atenção primária, é prevenir as complicações futuras, é prevenir hoje o adoecimento de amanhã, que é o cuidado da hipertensão, da diabetes, da obesidade, a prevenção do tabagismo. São as doenças que mais matam hoje em dia. Um anima o outro. A atividade física é pesada, mas o casal manda muito bem. Seu Reinaldo e Dona Lúcia levantam 50 quilos cada. A onda dos dois é levar a vida numa boa. Feliz com a minha idade. Vou fazer 71. E acho que eu não tenho 71 anos ainda. Tem quase? Ah, uns 45, mais ou menos. Eu tenho 70 anos e ainda tenho muita coisa para viver. Coisas boas.